E a falta de chuva continua preocupando produtores de café no sul de Minas Gerais. Olha o vídeo que o Alisson Lopes Silva, lá do município de Candeia, sul do estado, enviou pra gente. Devido ao atraso das chuvas do ano passado, a florada também foi mais tarde. Então, por isso que a gente ainda está com muito grão verde. Nas lavouras. E com esse período de estiagem, tem muito sol ainda e os grãos ainda não estão todos granados. Eu creio que a gente vai ter problemas na granação. Aí pessoal, lavoura de dois anos e meio, primeira carga em Candeias. Olha como é que está, sentindo a falta de chuva. Olha as folhas. Que situação, hein? Vamos continuar falando sobre a produção de café. Conversamos agora com o Nilton Castro Moraes, que é especialista no assunto e atua como assistente técnico em café na Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. O Nilton está lá em Canaã, próximo a Viçosa, interior de Minas. Que imagens preocupantes, né, Nilton? Fala um pouco sobre a expectativa dessa próxima safra que começa a ser colhida agora. Não só por conta da bienalidade, mas também essa questão da seca. Boa noite, Nilton. Boa noite, boa noite a todos. Realmente, houve especialmente no segundo semestre de 2020, uma estiagem além, bastante além do que seria normal. E isso causou, e foi no período em que a planta define a sua produção, porque é a época de florada do cafezal, né? E também essa estiagem prologada, combinada com temperaturas mais altas do que o que normalmente acontece, acabaram causando, sim, severas em alguns municípios, especialmente do sul de Minas, próximo a São Paulo e uma parte do Cerrado Mineiro, severos danos em cafezais, né? Se isso ocorrer, se essa estiagem ocorreu num município em que a condição do solo é um pouco mais arenoso, aí mais drástico ainda o problema. Então, houve, sim, já seria um ano de chamada safra baixa e que foi ainda mais reduzido por essa condição de estiagem. Se no ano passado a gente teve a chamada safra alta, né? Esse ano seria a safra baixa, que com a estiagem ela vai ter uma redução aí próxima a 40%. 40%, é uma marca significativa. Em relação à qualidade do grão, né? Como é que ele vai ser afetado, né? Se início de colheita, é provável que a colheita acaba incluindo muitos grãos verdes ainda, e isso acabe comprometendo a qualidade do café, Anilton? Certamente. A questão não só do grão ainda verde, ainda imaturo, mas também a própria granação. O grão, muitas vezes, não vai ter o seu crescimento normal e isso prejudica também a qualidade. Alguns municípios, inclusive, já iniciaram a colheita, né? Municípios que têm menor altitude, que têm a temperatura média um pouco mais alta, o ciclo da florada até a maturação fisiológica, ele é um pouco encurtado, então tem alguns municípios até que já estão colhendo, e certamente sim, com a qualidade mais baixa desses cafés. Rapidinho, Anilton, temos um minutinho ainda para encerrar a entrevista. Eu queria que você falasse sobre a questão da Covid, como é que foi para contratar pessoal aí para essa colheita, que basicamente é manual? Desde o ano passado, o Estado aqui constituiu o Comitê Extraordinário Covid-19, e que emitiu diversas deliberações com orientações gerais e também algumas questões específicas. O Sistema Agricultura, que é a Secretaria de Agricultura de Minas, mais Emater, mais Epamig e mais IMA, produziram diversas orientações para produtores, para trabalhadores rurais e também para outros segmentos, como transporte coletivo, motorista de transporte coletivo, para que adotassem todas as medidas que pudessem assegurar, reduzir o risco ao máximo. E isso, novamente, está sendo feito, essas orientações estão sendo novamente passadas a todos esses segmentos, para que adotem todos os cuidados que foram orientados por este comitê. Nilton Castro Moraes, que é especialista e assistente técnico da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, um grande abraço, obrigado pela entrevista, uma boa noite, Nilton. Eu agradeço, boa noite. Boa noite. Boa noite.